gente vou passar uma dica pra você fica livre e mais agressivo na cama a meu velho fica livre de passar vergonha na cama porque aqui ó isso aqui é jatubá jatubá rapaz o fruto de jatubá é difícil hein você comprar na cidade é difícil eu dou uma dica o jatubá caiu no chão aqui então aqui o jatubá é rapaz você comendo um pó se você chupar assim se engasga é meia coisa de um talco tá então é o jatubá é bom pra pra deixar você subir na parede a meu velho sobe na parede não só na por ele a mulher a mulher que sobe na parede eu não eu quem sabe é só também sobe na parede não eu não gosto de subir na parede não gosto bem em cima do boteco do jegue então tudo bem então aqui vocês estão vendo jatubá você come jatubá procura comer mais naturalmente mais naturalmente ótimo beleza então a dica pra você ficar mais mais a ver ficar mais sem passar vergonha na cama mais agressivo na cama não tá aqui ó como ficar mais agressivo na cama tá aqui ó meu velho é uma dica você ficar mais agressivo na cama a meu velho é com o eu sou evangélico eu tenho direito de de falar para as pessoas a verdade a verdade a que você fala muito besteira não fala besteira nenhuma eu falo é a tradição do nosso sabunda lá na minha traseira tá aquilo que eles falavam tem que passar para os outros otários velho